Fala rapaziada, como vocês estão? Bom, eu resolvi trazer um vídeo de modo empresa no PBS hoje, enfim, estamos aqui em Brasília. Eu consegui comprar a garagem, e o Rodrigão está vindo com o G6, o G7 fica em Ribeirão, e o G6 em Brasília. Ah, eu já ia me esquecendo. Galera, já estamos chegando aos 25 inscritos. Se inscreve pra me ajudar a bater essa meta. Beleza, belezinha, o Rodrigão vem chegando aí. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Beleza? O cara tá chegando com o meu carro. Eu vou voltar pra Ribeirão, só que em uma rodovia diferente. Só que eu vou acelerar o vídeo. Então bora lá. Obrigado. Obrigada. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.